Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. E como funciona a sua rotina lá, cara? Curiosidade mesmo de jogador. Todo dia você... Como que funciona a concentração? Você tem que dormir lá, você mora perto do estádio. Como que é a sua rotina lá? Eu moro perto do CT, moro uns 10 minutinhos do CT. É rapidinho, tipo... É bom lá que o CT, tipo, de onde eu moro, é perto do CT e perto do aeroporto e, tipo, 15 minutos do centro. Então, tranquilo. Nossa, tá bem localizado. É, não tem, tipo, a muvuca do centro, assim, da cidade. É mais afastadinho, só que, tipo, vai ficar perto de tudo. E a rotina, a gente sempre treina de manhã, a maioria dos dias. Que horas começa, assim? 11 horas. 11 horas o treino, tipo, acordo umas 9, às vezes tomo café em casa, às vezes tomo café lá. Aí faço uma ativação lá antes do treino. Treino, depois do treino, se tiver que fazer mais alguma coisa lá, eu faço. Normalmente tem que gravar coisa, porque, tipo, não está no Real Madrid, né? O time, tipo, tem muita mídia no dia. Midiático demais, né? Você tem que gravar vários bagulhos direto. Você tem que estar sempre de terninho, essas coisas? Não, terno a gente só usa pra ir pra Champions. Jogos da Champions. Fora de casa, é. A gente viaja de terno. Se não, a gente usa roupa de concentração lá mesmo. E aí, bom, mano, treino, volto pra casa, almoço em casa, fico lá na resenha com o pessoal. Eu sempre durmo de tarde, que lá na Espanha todo mundo dá uma dormidinha de tarde, assim. Aí acordo. É mesmo? Tipo, de que horas? Das 1 às 4, vamos dizer assim? Não, e é muita coisa também. Tem uns doidos que dormem, tipo, militão. Militão dorme, mano. Militão, se deixar ele dorme das 3 às 7, pô. Tem que ligar pra ele, pra acordar ele. Então é comum o sono da tarde, né? É, não, é comum. Tipo, os caras tá trabalhando, os caras param o trabalho pra tirar o sono da tarde e depois volta. Fecha o mercado, fecha os bagulhos. Fecha os bagulhos. Da hora, mano. Vou morar na Espanha. Caralho, sono da tarde é delícia. Mas aí, então, beleza. Fecha, não, como se fossem outras profissões. Fecha a tarde, mas volta e fecha que horas de novo? Ah, mano, falar pra você que eu nem sei, mano. Nem sabe, né? Nem sei, tipo... Mas porque é louco esse bagulho. É, então. E aí, a gente fica falando, ah, o pessoal aqui na Espanha é um treino por dia só. Só um treino. Ô, delícia. Tipo, só pré-temporada, que às vezes é dois períodos, assim. Mas também é pra pegar no ritmo, né? Que você volta de férias, o caramba. Mas não precisa ser, tipo, mais do que um treino. A gente treina, tipo, forte pra caramba já nesse único período, então é suave. Ah, então você dorme de tarde e depois você fica livre. Aí depois eu treino em casa, tipo... A maioria dos jogadores fazem isso também. Eu tenho meu próprio personal, que ele tá comigo desde os meus 13 anos. E aí eu treino em casa, tenho academia em casa. Tipo, faço treino e depois tô livre, faço o que eu quiser. Tá, caramba. Então, o Rodrigo, pra ele jogar no PSG, teve quantas pessoas ir pra ele? PSG não, cara. Tô moscando. Que merda. É, 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 é. Não, e ele, e ele. É, eu fui dar o PSG. Que porra. O Rodrigo, pra jogar no Real Madrid. PSG. PSG. É que você falou do estádio do PSG. Pra jogar no Real Madrid, quantos profissionais, quantas pessoas precisou ir pra Espanha junto com você? Mano, eu moro com meu pai, minha mãe, minha irmã, minha tia, que cozinhava lá pra gente, limpa os negócios. Mas aí tem meu cozinheiro, meu personal. Às vezes minha namorada tá comigo e dois amigos. Importante ter os amigos. É, não dá pra ficar... E fora, tipo, sempre vai os moleque pra lá, então... É importante ter os amigos, né, mano? É difícil fazer amizade lá, mano? Não, mano, não muito, pô. Mas você não deve ter tanto tempo livre também pra isso. É, tipo, normalmente é, tipo assim, usar amigos que meus amigos conhecem e aí depois, tipo, vira meus amigos, assim. Tipo, porque eu não tenho, é, eu não tenho muito tempo pra ficar saindo e fazer amizade. É que eu vejo muita gente criticando o lance do jogador levar os amigos pro país que foi jogar bola e tal. E eu falo, mano, o que você tá falando? Você quer que o cara vá brilhar, tipo assim, num clube gigante da Europa e querem que ele fique num ambiente ruim. Que ele, não, ele não quer tá com os amigos, não. Ah, não, mas ele paga tudo pros amigos. Cala a boca, que se foda! Como se os amigos não fizessem nada também, né? Não, sabe que você tá lá fortalecendo, né, cara? Não, e fora que, pô, os moleques vão fazer vários bagulhos pra mim, pô. É, pô, e pra trampar. Aí, é da hora, porque é da hora pros moleques. Não, porque os caras não entendem, tipo, eu vejo geral os caras falando, direto os caras falando dos amigos do Neymar, né? Porque é... É, a história mais famosa. É, falar de amigo e falar dos amigos do Ney. E aí, só que, pô, aconselho, os caras do Ney, tipo, trabalham pra ele. Pô, os caras fazem vários bagulhos, os caras não tá lá de bobeira. Os caras falam amigo, falam assim, ah, os moleques acordam a hora que querem, fazem o que querem, não fazem nada. Tem salário milionário, não sei o que. Vixe, minha mãe enche o saco deles lá, filho. É? Só mãe bota os caras pra secar a louça? É, todo dia. Aí, às vezes, eles reclamam assim. Vocês dizem o quê? Quer que coloque o Rodrigo pra secar a louça? O pai tem que jogar a bola. Nossa, ele me tem uma perna. Vai, mano. Não, mas eu, se eu vou, se sou eu que tô indo pra outro país jogar a bola... Você tinha que me levar. O quê? Moleque, eu ia... Eu ia 40, pessoal. É uma sala de aula. Eu curto essa agenda. Eu... Ah, vão, o que que eu tô aqui com você, mano? Vambora. Fechamento. É melhor ter um parceiro que trabalha junto com você do que qualquer outro cara. É, eu tô desconhecido, né? Caramba, irmão. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo.